Olá, o Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje, você confere dicas da programação cultural para esta semana. A gente também exibe a terceira parte do nosso quadro perfil com o dramaturgo Ivo Bender. Pois bem, Newton, a gente também confere por aqui uma matéria sobre a exposição do artista visual, o Chá da Lu, e conversamos sobre curadoria em artes cênicas, que é tema de um dos debates que acontece dentro da programação do Festival Palco Giratório. Mas antes, nós recebemos parte da equipe que se apresenta amanhã no Teatro São Pedro, comemorando os 200 anos da República da Argentina com o espetáculo Tango Viare ao Sentimento. Aqui conosco, o Rubem Ali, diretor-geral do evento e o cantor Guilherme Galvé. Tudo bem? Prazer, tudo bem. Boas tardes a todos. Vamos começar falando como vai ser o formato desse espetáculo, que é um grande espetáculo, né? Sim, sim. É um prazer estar aqui. Obrigado primeiro por nos convidar a conversar sobre o nosso espetáculo, que pela primeira vez, apesar de ter nos apresentado em diferentes cidades do Brasil, pela primeira vez temos a sorte de estar em Porto Alegre e conseguimos nos apresentar, em ocasião da comemoração do Bicentenário, então, da República Argentina. Então, é uma honra para nós, além de apresentar o espetáculo, estar ligado a uma comemoração tão importante para a Argentina e em Porto Alegre. E dentro da cultura da Argentina, o tango tem um papel primordial, né? A gente pode dizer até que ele é como se fosse um abre-portas da Argentina para o mundo. É verdade, é verdade. É um cartão identificatório rioplatense, mas fundamentalmente da Argentina, né? Bom, e o espetáculo, o tango, ele tem variantes grandes, né? Tipo, inclusive, tu vai ser o único cantor e vai ter que mostrar todas essas fases do tango dentro desse espetáculo, né, Guilherme? Claro, vocês perdoem que eu não falo português, vou tratar de explicar-me lentamente. Esse é um espectáculo onde o cantor tem uma participação dividida. Basicamente, é um espectáculo, fundamentalmente, de dança. Há quatro casais, como dizem vocês, de baile, quatro músicos e, obviamente, o cantante sou eu. E tratamos de realizar um recorrido por as épocas do tango, de diferentes épocas do tango, o antigo tango até chegar também a Piazzolla e a tudo o que a gente quer ver, né? Qual é o repertório desse espectáculo? Que músicas você vai cantar? Eu, particularmente, vou cantar o tango 1, de Mariano Mores, que há pouco morreu e estamos fazendo um homenagem permanentemente ao que foi, para muitos, um dos melodistas mais importantes do mundo. Mariano Mores, com um. E depois vem algo muito particular que desenvolveu Rubén, que é um homenagem a Alfredo Lepera, o companheiro de Gardel, e que gostaria que de isso fale Rubén, que é o encargado desta produção. Sim, Alfredo Lepera foi o grande parceiro de Carlitos Gardel, de nosso querido Carlitos Gardel, e a grande fama de Carlos Gardel fez que Alfredo Lepera não apareça muito na divulgação de aquelas tão importantes letras da história do tango que fez Alfredo Lepera, que foi um grande poeta, um grande amigo de Carlos Gardel e autor de aqueles tangos como O dia que me queres, por uma cabeça célebre por Al Pacino, em Perfume de Mulher, Volver, tem muitos tangos na história que são ícones, que fizeram a história do tango na voz de Carlos Gardel e que foram feitos por um brasileiro de origem, Alfredo Lepera. E nos queremos, faz tempo que eu queria brindar uma homenagem a esse importante poeta brasileiro que nasceu em Bexiga, em São Paulo, em 1900, e morreu junto com Carlos Gardel em um acidente aéreo em Medellín, Colômbia, em 1935. Se conhecem em Joinville, em França, quando a Paramount estava fazendo grandes filmes de Carlos Gardel. Procuram a Alfredo Lepera como roterista dos filmes, ficam amigos e começam a escrever aqueles tangos famosos para Carlos Gardel e ficam inseparablemente amigos além de ser o poeta e o cantor. Então é uma história muito forte, muito importante, de amizade, de cultura e Alfredo também nunca fez questão de aparecer, porque quem aparecia era Carlitos por a grande fama e Alfredo ficava sempre atrás, mas ele também não se importava em ficar atrás. Então, isso é muito interessante nessa personalidade e nos queremos homenagear por intermedio de um vídeo onde falamos quem foi Alfredo Lepera ao povo brasileiro e nosso querido Guilhermo Galvê canta duas músicas famosíssimas de Alfredo Lepera, por isso ele estava falando de seu repertório, que são o dia que me queras e por uma cabeça. Então, tem uma participação muito especial. A homenagem de quem foi Alfredo Lepera e a voz de Guilhermo Galvê homenageando Alfredo Lepera, o grande amigo de Carlitos. Bom, o espetáculo também possui um grande número de músicos, músicos super representativos do tango, buscados entre as melhores bandas, os melhores conjuntos que estão contando. Sim, sim, são excepcionais, eu sou suspeito para falar, mas realmente a mim me emocionam ainda, até nos ensaios. São músicos novos, mas com uma trajetória muito, muito importante, de muitos anos e estudiosos do tango. e por isso estão conosco e também se entrozan muito bem com Guilhermo, porque tem músicas onde Guilhermo conversa com instrumentos musicais, em um diálogo muito intimista. Assim é. E também tem músicas onde predomina a dança, que é muito importante essa conexão com os músicos, como você falava, é um espectáculo muito abrangente e tem muita dança e tem as duas líneas da dança do tango. A linha do... Desculpa. Não, pode concluir, por favor. O tango espectáculo, que tantos brasileiros e pessoas do mundo todo conhecem, as grandes casas de show, hermosas casas de show, mas também nós temos em Buenos Aires um circuito OFI, onde dançamos nós, onde se dança aqueles também que adoram o tango, que vão dançar do mundo todo, e que se chamam as milongas. E no palco, estes dançarinos, são representativos de ambas líneas, do tango espectáculo ou tango show, e das milongas, onde predomina o contato com o chão, o abraço e a comunicação no casal, que seria a dança das milongas. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura, lembrando então que o espetáculo pode ser visto amanhã, nove horas da noite, no Teatro São Pedro. E agora, artes visuais. Até o dia 11 de junho, o Centro Cultural Érico Veríssimo apresenta a mostra Chá da Lua, elementos urbanos. A face do indiozinho Chá da Lua, criação de Johnny Martins, vista em adesivos espalhados pela cidade em intervenções artísticas, é inspirada no desenho Street Fighter. A mais recente exposição do artista contemporâneo mescla diversas linguagens que são fruto de sua imersão na arte de rua. Como já foi gari e pedreiro, Johnny conviveu e introjetou a paisagem e os contrastes de uma cidade grande. Hoje, nome de criador e criatura se confundem. A atmosfera de denúncia social também é um dos aspectos da natureza das obras de Johnny, ou Chá da Lua. Aqui, o artista quer alertar para a condição dos índios, provocando um exercício de tomada de consciência. O personagem foi criado há 12 anos, como forma de chamar atenção para o processo de extinção da cultura indígena. E hoje, dois personagens das artes cênicas são destaque em programas da TVE. A atriz e professora Mirna Spritza conta um pouco de sua trajetória profissional e pessoal no Faces, que vai ao ar às 8h45 da noite. E um pouquinho antes, às 8h30, o ator cearense Silveiro Pereira, que há pouco esteve circulando pelo Estado com o espetáculo BR Trans, fala sobre sua trajetória no teatro e na luta LGBT, no programa Singulares. Antes de irmos para o intervalo, tu confere um trecho do programa Singulares e nós já voltamos. Eu sou Silveiro Pereira, sou ator, diretor, produtor de teatro, já fui professor, sou cearense, atualmente tenho trabalhado mais com produção mesmo e com circulação de espetáculos. Eu vivi em Mombassa até os meus 13 anos. Então, assim, é um período onde você está se formando gente. Mesmo eu pedindo para ser chamada pelo meu nome feminino, eles me tratavam pelo meu nome masculino. O que eu tenho na minha cabeça sobre Mombassa é exatamente uma infância perdida. Sabe, como eu fui de uma família extremamente pobre, pauperma, que não tinham o que comer... Eu sou Silveiro Pereira, sou ator, diretor, produtor de teatro. Curadoria em festivais de artes cênicas foi tema de um debate ontem dentro do Festival Palco Giratório e sobre esse tema nós conversamos agora com a jornalista Michele Rolim, que coordenou o evento, e também com Jane Scheninger. Ela que é uma das curadoras do Festival Palco Giratório Sesc. Antes de tudo, Jane, meus parabéns pela programação deste ano, que foi muito legal o festival, com várias possibilidades de debate sobre vários temas, né? E colocando para a gente a possibilidade de ver, assim, o que está colando, né, as artes cênicas em todo o Brasil. E isso foi muito bacana. Mas, Michele, para começar esse bate-papo, vamos tentar contextualizar o que é o termo curadoria. O termo curadoria, ele, nos últimos anos, é um termo que ele está se consolidando, né, e ganhando uma maior visibilidade. E ainda ele está muito em construção dentro do campo das artes cênicas. Não há uma definição e um consenso entre todos os curadores do que vem a ser curadoria. A gente vai pegar esse termo emprestado das artes visuais e vai agregar as particularidades das artes cênicas, né? Mas, com a minha pesquisa, eu parto do conceito de pensamento curatorial. Que é como os curadores vão exercer a sua função, bem como eles vão pensar a relação entre os trabalhos e como vão deixar isso visível ao público. Bom, e na ideia desse encontro, a maneira, dentro do palco de oratórios, foi pensado várias questões das artes cênicas em todas as instâncias. E esse é o momento de pensar a curadoria e como a história se se desenvolve no encontro, na verdade. E você, Sassana? É, na verdade, no palco giratório, a gente tem um processo, tem uma metodologia, inclusive, para essa curadoria, para esses curadores, né? Somos divididos em 33, não só do festival, mas do projeto, que é o macro, né? No festival, aí a gente acaba funilando um pouquinho aqui para demandas locais. E temos essa metodologia e a proposição nossa, o nosso entendimento maior ainda, no sentido de que somos curadores, é no sentido do diálogo dos trabalhos com as comunidades. Isso nos interessa muito. Obviamente, entre obras, entre os artistas, entre as diversas linguagens que a gente possibilita nessa diversidade que é apresentada. Mas tem um viés muito forte com essa possibilidade de conversar com o público. A gente está vendo imagens do encontro de ontem, né? Que discutiu curadoria em festival de artes cênicas, que aconteceu lá no Teatro Sesc do Centro, ali com a presença também do Luciano Alabaça, ele que é o curador do Porto Alegre em cena, e do Alexandre Vargas, que é curador do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. E nesse encontro, né, Michelle, a gente pode perceber que há várias visões, né? Cada festival tem a sua forma de pensar a curadoria. É, cada festival, apesar de a gente ter algo em comum, que é o território onde esse festival acontece, no caso, Porto Alegre, cada um tem as suas particularidades, né? Acho que falando do palco giratório, eu acho que esse ano ficou muito clara a proposição do palco na questão da reflexão, né? Eu acho que, apesar do palco ter sempre uma preocupação de quando terminar um espetáculo, ter uma conversa com o público, esse ano, isso não é mais uma programação secundária, ela é tão importante quanto a programação. E eu acho que um grande destaque foi o seminário Práticas Políticas da Cena Contemporânea, né? E também a atividade crítica em ação que o coletivo agora coordenou, inclusive eu participei. E eu acho que foi muito importante porque o palco giratório, como a Jane mesmo falou, eles apresentam tendências, né? A curadoria, ela vai sendo construída na medida que eles vão elegendo essa programação. Então, sendo assim, o seminário foi super importante para refletir sobre essas tendências que estão no palco. Então, teve dia que a gente refletiu sobre questão de gênero, que é algo que teve muito significativo nos espetáculos, o próprio BR Trans, o espetáculo Adaptação. A gente também refletiu sobre a cena fora do eixo, né? Que é uma característica marcante dentro do palco giratório, que a gente consegue ver espetáculos do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que normalmente não chegam aqui, nem através de outros festivais. A questão do negro também foi outra questão. A questão da negritude, a questão do político em cena, que ficou muito evidente esse ano, né? Então, acho que esse momento de reflexão, ele ficou tão importante quanto a programação dos próprios espetáculos. De alguma forma, a gente sempre pensou no fechamento da programação do festival. Todas essas questões que estão latentes, que hoje estão visíveis através da prática do seminário em si, elas sempre estiveram ali. Em todos os anos, a gente pensou, existem tantas questões sendo discutidas. E entendo que nesse ano, com essa formatação de uma ação sistemática dentro, onde a gente identificou algumas questões que estão sendo discutidas nas obras, ficou evidente toda essa preocupação que se tem também, não somente o espetáculo pelo espetáculo, mas tudo o que pode gerar de discussão, de reflexão, de falas sobre esses trabalhos que são apresentados. O Jânio Festival termina, então, amanhã, né? Termina amanhã. Alguns destaques agora finalzinho. Então, hoje a gente tem, hoje e amanhã, nós temos Hamlet, Processo de Revelação, com os irmãos Guimarães do Distrito Federal. Excelente obra, 21 horas, hoje e amanhã, no Teatro Renascense, e 17 horas amanhã. Temos Cantata para um Bastidor de Utopias, da Companhia Tijolo, um trabalho, uma celebração, mas também uma posição política muito forte. no Museu do Trabalho, 19 horas hoje e amanhã, hoje ainda na Álvaro Moreira, 20 horas, Hora Mortem, um coletivo de Cuiabá, e ainda 15 horas, se der tempo, correr para lá, no Sesc, Circo do Só Eu, hoje e amanhã também, de tarde. Encerramos. Excelente. Obrigado, Jânio. Obrigado, Michele, pela presença. Bom, a gente vai falar agora um pouco mais sobre artes cênicas, né? que o dramaturgo gaúcho Ivo Bender, que completou 80 anos de vida nesta segunda-feira, é o entrevistado do nosso quadro Perfil. Neste segundo episódio, o escritor fala sobre o seu trabalho como tradutor e também dos problemas que enfrentou com a censura durante a ditadura militar. E hoje a gente prossegue o nosso bate-papo com o Ivo Bender, que está completando 80 anos de vida dedicados, então, ao teatro, à escrita, à tradução, ao Ivo Bender. E nesse período todo aí, houve momentos que você teve problemas com a censura, né? Tive, sim. na época da ditadura militar. Nós estávamos ensaiando... Eu estava dirigindo um texto meu chamado Alto das Várias Gentes no Dia de Natal. Espetáculo infanto-juvenil para apresentar do início de novembro até o dia 25 de dezembro. O Brice, é um tempo bem bom, pré-natalino, né? E a gente estava, todo mundo pobre, todo mundo na unha, como se diz por aí. E nós... queríamos fazer aquele texto e tal, que era importante, importante para nós, né? Claro. E não tínhamos dinheiro e, enfim, começamos a trabalhar, 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 gastamos em madeira, gastamos em... Usamos figurinos já usados anteriormente em outras peças. Fomos na famosa Casa Rodrigues, que existia ali perto da Casa Maçom, naquela rua cujo nome eu nunca lembro, que cruza com a rua da praia ali. E a Casa Rodrigues fornecia os tecidos para o nosso teatro aqui em Porto Alegre. Era uma loja fantástica. e os irmãos Rodrigues, que eram dois ou três, eram judeus sefarditas, e eles... a gente ia lá... Ah, já sei, dizia um deles, para a encenação de alguma coisa. Era assim, é, então, estava o diretor da peça ou o produtor e o figurinista. E eles iam baixando, então, aquelas rolos de tecido a gente escolhia. Aí, se fracassasse a temporada, a gente chegava lá, ah, não deu nada certo, não deu dinheiro, como é que a gente pode fazer para pagar? Ah, esquece, dizia o homem. Um dia eu te cobro. Nunca cobravam. E a gente ia se servindo dos tecidos da Casa Rodrigues. Bom, mas retomando a questão da censura, aí a gente mandou o texto para Brasília, porque tinha que ser primeiro liberado lá, e depois, nas vésperas da estreia, o espetáculo subia à cena e a censura estava sentada, assim, quatro ou cinco pessoas numa fileira, assistia, iam embora e depois vinha a liberação ou não. Na hora, eles não diziam nada, ficavam bem quietinhos. Bom, fizemos e tal, mas não aconteceu o ensaio geral para a censura e no lugar do ensaio geral veio uma carta de Brasília comunicando que o texto estava interditado sem data para uma possível liberação e que a gente enfiasse a viola no saco. Terminava ali a nossa experiência com o alto de Natal. Eu me lembro que na época eu pensei assim, mas a segurança nacional tem que ser muito frágil, né? Para uma peça infantil causar problemas e ser uma ameaça para essa segurança, tem algo errado nessa história. Nunca descobri qual era o erro que nós tínhamos praticado, e também nada nos foi dito nunca. Perdemos o dinheiro e toda a energia e a frustração que tombou para cima de nós deixou todo mundo arrasado. Ainda bem que terminou tudo isso, né? Espero que não retorne. Vamos lá. Ivo, além do teu trabalho como dramaturgo, você também foi tradutor, né? de nomes como Jean Racine, Emily Dickinson e Harold Pinter. Pinter, é. Mas o texto de Pinter, essa tradução, nunca foi publicada. Bom, como é que eu vou dizer? Vamos começar pela Emily. A Dickinson, eu vi pela, eu li pela primeira vez em 1959. Eu estava saindo da universidade, terminando o meu curso. e na hora eu traduzi uns textos que saíram no jornal do Centro Acadêmico. Dois poemas. Aí depois levei a obra, uma espécie assim de antologia da obra da Dickinson, levei para a praia. Aí eu estou lá, há um tempo atrás com uma amiga e ela foi para os banhos de mar e eu fiquei em casa. Eu não gosto de banho de mar por causa do sol. Eu sou muito branco, eu me queimo, vira um pimentão. Então vai ficar horrível. E dói, né? A queimadura do sol dói muito. Bom, aí eu caminhei assim, olhei uma estantezinha assim, Emily Dickinson, poemas. Eu disse, opa, peguei, vou reler. Li um poema e na hora me dei conta, eu tenho que traduzir essa mulher. E comecei a traduzir. Quando minha amiga voltou do mar, eu disse, olha aqui, você se banhava e eu me banhava aqui, na poesia da Dickinson. Olha a tradução que eu fiz. Ela ficou maravilhada. E a partir dali, eu comecei a traduzir a Dickinson. Eu traduzi muita poesia da Dickinson. Tem uma edição que foi feita pela extinta Mercado Aberto, que é uma edição muito bonita. E uma edição pela LPIM, muito bonita também, mas é menor. E ao todo, eu nunca contei, mas deve ter uns cento e poucos poemas traduzidos da Dickinson. E no tempo em que eu fazia o meu mestrado, eu resolvi trabalhar com classicismo francês. E peguei, naturalmente, o Racine num texto dele que foi um fracasso na noite da estreia e só foi ensinado uma vez, que era Atebaida ou Os Irmãos Inimigos. Traduzi o texto, não existia traduzido para o português, então a minha tradução era inédita. E a partir daquela tradução que eu usei na minha dissertação, eu sempre me interessei por Racine e resolvi traduzir o que eu considero um dos mais importantes, se não o mais importante texto da dramaturgia ocidental, que é A Fedra dele, uma tragédia em cinco atos, em que uma madrasta se apaixona perdidamente por um enteado. tem um autor inglês, cujo nome me foge agora, que escreveu Desire Under the Elms, Desejo Sob os Olmos, que trata da mesma questão, ele atualiza a Fedra dele para o século retrasado nos Estados Unidos. Então, essa Fedra me mostrou a riqueza da palavra nas mãos de um escritor ou na pena de um escritor da estatura de Racine. É um texto que eu considero definitivo em termos de excelência teatral, junto, claro, com Macbeth de Shakespeare. Hamlet, não, Macbeth. Eu acho esse, sim. Esses dois textos rivalizam em qualidade e tragicidade. E amanhã tem a última parte da entrevista com o dramaturgo e escritor Ivo Bender. No último episódio da série, Ivo fala sobre sua incursão na narrativa ficcional. Domício e a gente encerra o programa de hoje com imagens do espetáculo Dança Sinfônica, a mais recente coreografia do Grupo Corpo. A companhia de dança se apresenta nos dias 25 e 26 de junho no Teatro do Sese e o programa vai ser duplo e terá também a apresentação da obra de 1997 chamada Parabelo. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 100 e já estão à venda. Tchau e até amanhã. Música Amém. Amém.